Quais as técnicas que mais te agradam hoje? Qual a técnica que você gosta mais? No spray eu pinto muitas vírgulas. Nos grandes murais, né? Eu pinto várias vírgulas que dão a sensação de uma unidade mesmo, né? De que são várias fragmentações ali do arco-íris que ele se mistura e aí torna, faz o degradê acontecer. Que é o que tem ali no Sumaré, tem na 23, né? Que você vai fazendo, vai quebrando a munheca assim e vai fazendo várias vírgulazinhas mesmo que... Que contam a história, a nossa história individual, a história do todo. Cada um de nós sendo uma vírgula nessa história, né? E essa é a técnica que eu mais utilizo hoje em parede e em murais. E acabou virando parte da sua identidade também, né, cara? Sim, sim. E é uma técnica que surgiu de um erro. Imagina, dentro da sala de pintura... Que legal. Fui fazer um traço num quadro e fez... Aí eu, caramba, vou fazer de novo. Cara, esse spray tá ruim aqui, vou fazer de novo. Não é que ficou legal? Vou pintar esse quadro inteiro assim. Aí eu pintei o quadro e na primeira exposição que eu fiz foi um dos primeiros a serem vendidos. Aí eu falei, ah, isso aqui é legal. Aí eu comecei a fazer mais, mais, mais. Fui aprimorando. E aí hoje eu faço com uma agilidade bem absurda. Vamos colocar esse vídeo depois na... Tem? Você pintando? Tem. No YouTube tem? Vamos colocar um insert. Me gravo diariamente. Que animal. Muito bom. Manda aí. Não, e é muito legal, cara, essa parada da vírgula. E é isso, assim. Eu fui um privilegiado de acompanhar a tua evolução do começo mesmo. E ver você descobrindo essas técnicas, né? Porque a cada semana que a gente tava convivendo junto em família ali, você trazia uma coisa nova, trazia um experimento. E aí uma outra técnica legal que eu gosto muito é a dos fios que você fez. Eu não sei se você continua fazendo, mas tem quadros muito lindos. Você gosta da coisa da cor, do degradê, que você aplica com a vírgula que acabou virando a tua identidade. Tanto que a da 23, eu vi você postando a que você fez, o Sumaré, que foi a primeira que eu vi na cidade, ali na ponte, né? Foi uma intervenção no viaduto todo. No viaduto, exatamente. E depois eu passei na 23, eu não sabia. E a hora que eu bati o olho, assim, eu já falei, cara, é o Mena. Então, assim... Identidade, né? Identidade, cara, que era aquilo que a gente conversava tanto, que eu falei, pô, que legal que agora já tem... Tipo, escutar uma guitarra do ACDC e saber que é o Angus Yang que tá tocando. Você sabe que aquele timbre é do cara. Então, é legal que os artistas e o público já percebem o teu trabalho. E os paulistas, né? É, exatamente. Mas não só os paulistas, porque você teve uma tour que você foi pra Europa também, você ficava pintando, viajando... Quantos países que você já pintou? Dez. Dez países? Caraca, qual que foi o mais especial pra você? Ou o mais diferenciado, sei lá. A Alemanha foi muito legal porque eu pintei o muro de Berlim. Então, isso aí foi, assim, histórico pro meu ser. E eu fui na malandragem. Eu mandei e-mail lá pra prefeitura, tal, com meses de antecedência. Ninguém me respondeu. Mandei pra várias articulações, assim, dentro da street art lá em Berlim. Ninguém me respondeu. Aí, cheguei lá no dia, tava eu, o muro, o muro eu, a mala de tinta na mão. Falei, ah, velho, é isso aqui mesmo. Fazer uma entrevista. Mas lá tem uma parada que meio que você pode fazer coisas em cima do que tá lá ou não. Esse é no Mauer Park, que também é a parte do muro de Berlim. Eu lembro que você postou isso acompanhando teu diário de viagem. Lá é livre, assim. Lá é livre, né? É free grafite. Tem uma arte, aí você fala, pô, vou trazer minha arte aqui pra galera. Você faz, aí no dia seguinte chega outro cara, ela pode durar. O cara pode olhar e falar, não, não vou cobrir essa. Vou cobrir a do lado ou pode durar um dia só. É tipo isso, né? Exatamente, tá aberto. Mas só a força de expressão de pintar ali, livre, inclusive, né? Sem ficar ressaviado, assim, se vai chegar a polícia e tal. Aí é... Então, mas lá no mundo como é que foi? Você chegou e meteu o louco, foi isso? Foi. Esse aí eu meti o louco. E tá lá até hoje? Eu morri acho que uns 40 minutos pra pintar, uns 30 metros. Eu fui muito rápido, pintando com as duas mãos, assim, meti o fone no ouvido, mergulhei, assim, falei, meu, seja o que Deus quiser. E você sabe se tá lá ainda ou não? Não, não tá mais. Não tá. Já me mandaram fotos atualizadas, já sumiu. Mas tá tudo bem. Foi... Não, não, pô, foi experiência, né? Maravilhoso. E aí, quando eu parei de pintar, assim, falei, uf, acabei, deixa eu ver se tem a polícia. Quando eu olhei pra trás, tinha umas 40 pessoas em volta de mim. Assistindo. Todo mundo aplaudiu. Olha que massa. Nossa, fiquei arrepiado, quase chorei naquele momento, foi a coisa mais linda. Demais. Foi incrível. Aí eu vi aqui que você foi na Espanha, nos Estados Unidos, França, Holanda, Israel, Itália, Portugal, República Tcheca. Portugal foi muito especial, porque eu pintei a casa, eu fiz uma intervenção na casa onde meu avô nasceu. E já era, já é quase uma aldeia fantasma, assim, tem cinco habitantes na cidade. E as casas todas, tipo uma favela construída de pedra. Então, já tudo ruína, praticamente, sabe? Já faz muito tempo, assim, que... Ele veio, tipo de um vilarejinho, assim, né? É, chama Feiteira. Lá no Val da Casa, em Portugal. Você registrou isso? Registrei, registrei. Aí, foi o seu coloridão, assim, meio um cenário de ruína. Fiz um espírito santo, assim, na casa dele. E pintei a bica de água da cidade. Todo mundo ia pegar água lá na fonte arco-íris. Sozinho, sozinho. Você tava nessa pegada aí. Sozinho. Não tinha. Minha mãe foi comigo, porque eu participei de uma exposição lá em Lisboa, na Galeria de Arte Moderna de Lisboa, e também no Museu do Louvre. E minha mãe falou, meu, meu filho vai expor no Louvre, eu vou com ele, né? E aí, a gente foi junto. Foi bem especial. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá. Se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo. Valeu!